Eu vou tá bem longe quando você receber essa carta Eu vou preferir sentir saudade que viver essa farsa Coisa que eu não sou Não é final, amanhã ou depois Uma noite é normal, dá saudade nos dois Pois é pena que agora, agora minha saudade é outra Tô voltando pro jogueiro, pra vida do interior Na cidade eu vou mexer, aquela é a da rosa que não se acostumou Tô voltando pro jogueiro, pra vida do interior Na cidade eu vou mexer, aquela é a da rosa que não se acostumou Não é final, amanhã ou depois Uma noite é normal, dá saudade nos dois Pois é pena que agora, agora minha saudade é outra Tô voltando pro jogueiro, pra vida do interior Na cidade eu vou mexer, aquela é a da rosa que não se acostumou Tô voltando pro jogueiro, pra vida do interior Na cidade eu vou mexer, aquela é a da rosa que não se acostumou Eu vou tá bem longe quando você receber essa carta Eu vou mexer, aquela é a da rosa que não se acostumou Eu vou mexer, aquela é a da rosa que não se acostumou